O Santos só empatou com o Amazonas em casa, 0x0 e a galera impaciente, decepcionada, frustrada, vaiou e vaiou com razão, o time que com dois jogos contra o desconhecido time do norte do Brasil, perdeu três oportunidades, três pontos, porque poderia perder o jogo lá em Manaus e empatou só aqui na Vila Belmiro. Então, o Santos não ganhou o jogo que era absolutamente favorito porque não teve competência e quem não tem competência não pode se estabelecer. Decepção para a torcida que há três jogos não vê o seu time descer e assim não dá, né, Peço? Assim, vai subir, eu acho que vai subir, com certeza, mas com esses solavancos aí o torcedor fica pedadido, né, gente?